RKA4JL Olá, meu amigo e minha amiga! Se os óxidos tiverem muita tensão angular, isso os torna muito reativo e ocorre a ruptura do anel. Então, neste vídeo, analisaremos as reações de abertura dos anéis de epóxidos usando nucleófilos fortes. Então, nós temos aqui na primeira etapa um nucleófilo forte, na segunda etapa uma fonte de próton. O que vai acontecer? Vai ocorrer a ruptura do anel através do nucleófilo. O nucleófilo forte, em termos de regioquímica, acrescenta um carbono substituído, que é este carbono aqui. Se nós voltarmos e olharmos este epóxido, este carbono aqui é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado a duas partes carbônicas. Então, vamos marcar aqui que ele é um carbono secundário. Este carbono aqui, por outro lado, está ligado a três partes carbônicas. Portanto, ele é um carbono terciário. Então, o mecanismo para esta reação é do tipo SN2. O que significa que nosso nucleófilo forte vai atacar o carbono com menos impedimento estérico, que é o carbono secundário, uma vez que o hidrogênio ocupa um lugar menor do que o grupo R do carbono 3. Como nucleófilo forte, nós podemos usar um ânion alcóxido ou um reagente higrinar, que poderia ser representado desta forma, o RMGBr. Ou podemos usar um ânion hidreto. O hidreto sozinho não é um nucleófilo forte, mas hidretos de alumínio e lítio são... Então, vamos usar o hidreto de alumínio e lítio. Vamos desenhar aqui o AL ligado a quatro hidrogênios com sua carga negativa e ligado no lítio com sua carga positiva. Podemos usar também o sulfeto de hidrogênio ou ânion hidrosulfito. Vamos dar uma olhada no mecanismo para formar nossos álcoois aqui. Vamos usar o epóxido que nós vimos em cima. Então, nós temos o oxigênio ligado a dois carbonos. Esse carbono aqui ligado no R duas linhas. O R' aqui em forma de cunha. O outro carbono ligado no H e o outro R aqui. Nós vamos usar o nosso nucleófilo. Então, vamos colocar aqui o nosso nucleófilo, o par de elétrons e sua carga negativa. O que vai acontecer? O oxigênio é mais eletronegativo, vai puxar o par de elétrons para ele, gerando uma densidade de carga negativa. Por outro lado, o carbono aqui vai ficar com uma densidade de carga positiva. Ele vai ser um eletrófilo. O nucleófilo poderia atacar tanto esse carbono da direita como esse carbono da esquerda. Mas, como o mecanismo é SN2, esse carbono tem um menor impedimento estérico, pois o hidrogênio é menor do que o radical. Alquila. Então, ele vai vir e atacar esse carbono aqui da esquerda. Por outro lado, o par de elétrons da ligação vai vir para o oxigênio. Lembrando que o oxigênio já tinha dois pares de elétrons. Então, o que nós vamos ter produzido nesse primeiro passo? Nós temos a ruptura do anel. Nós vamos ter aqui o oxigênio. Agora, com três pares de elétrons, ele ganhou um par a mais. Está com a sua carga negativa. Ligado aqui, nós temos o R''. Ligado aqui embaixo, nós temos o R'. O que entrou aqui? entrou o nucleófilo pelo ataque. Por outro lado, ele empurrou o hidrogênio para trás. Então, nós temos aqui o hidrogênio e o nosso grupo R deste lado. Então, houve aí a ruptura da cadeia. O que vai acontecer no nosso próximo passo? A água vai ser a fonte de prótons. Então, nós temos aí a água. O par de elétrons do oxigênio vai vir e atacar esse hidrogênio, pegar esse H⁺. Por outro lado, esse par de elétrons vai vir para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aí no produto final? Nós temos aqui o nucleófilo. Temos o hidrogênio aqui deste lado. O grupo R aqui, saindo para cá. Nós temos agora o O com seus dois pares de elétrons. Se ligou ao hidrogênio formando o álcool. O outro grupo R', duas linhas para cá. E o grupo R' para baixo. Então, lembrando que o mecanismo é do tipo Sn₂. Vamos ver agora um exemplo com estereoquímica. Então, vou desenhar aqui o nosso epóxido. Então, nós temos aqui um anel com seis átomos de carbono. Ligado nele aqui, nós temos o oxigênio e o grupo aqui, metil. Então, esse é o nosso epóxido em questão. Nós vamos usar aí na reação o etóxido de sódio. Vamos desenhá-lo aí. Nós temos o Na⁺i e agora o grupo etóxido. Nós temos o oxigênio ligado a dois carbonos. O oxigênio com seus três pares de elétrons disponíveis e sua carga negativa. Vou usar como solvente o etanol. Então, vamos colocar aqui o oxigênio com seus dois pares ligados no hidrogênio. Então, eu vou representar aqui essa estrutura de uma forma que a gente olha por cima. Então, vamos desenhar aí dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Nós vamos ter aqui para baixo o hidrogênio e aqui o CH₃. e o nosso oxigênio formando o epóxido aqui em cima. Quem vai atuar como o nucleófilo? Lógico que vai ser o etóxido. Então, vamos desenhá-lo aqui. Então, nós temos o oxigênio com dois, três, quatro, cinco, seis elétrons com a sua carga negativa. Então, ele vai atuar como nucleófilo. Então, vamos analisar aqui o epóxido. O que vai acontecer? O oxigênio é mais eletronegativo. Vai puxar o par de elétrons para ele. Vai gerar uma densidade de carga negativa. E esse carbono vai ficar com uma densidade de carga positiva. Então, nós tínhamos aí esses dois carbonos que poderia ocorrer o ataque. Como o mecanismo é Sn₂, esse carbono tem o menor impedimento estérico. Então, o hidrogênio é menor que o metil. Então, ele que vai sofrer o ataque. Então, um par de elétrons do oxigênio vai vir e atacar este carbono. Por outro lado, esse par de elétrons da ligação vai para o oxigênio. O oxigênio já tinha dois pares e acabou recebendo mais um. Então, o que vai ser produzido agora? Nós temos a ruptura do anel. Vamos desenhar aqui embaixo a parte que não rompeu. Vai romper no oxigênio. Nós temos agora o oxigênio. Tinha dois pares, acabou recebendo mais um, ficando com a sua carga negativa. Ligado aqui embaixo, nós temos o metil. Quem entrou aqui? O nosso nucleófilo. Então, ele veio e entrou aqui embaixo. Nós temos o oxigênio ligado a dois carbonos e ele empurrou o hidrogênio para cima. Então, está aí a nossa estrutura intermediária. O que vai acontecer agora? O nosso oxigênio vai vir e vai atacar este próton do etanol. Consequentemente, este par de elétrons vai vir para o oxigênio, vai ser empurrado. Então, o que nós vamos ter produzido? Nós vamos ter a nossa estrutura cíclica aqui fechada. Agora, o oxigênio veio e recebeu o H. Então, nós temos a produção do nosso álcool. Temos aqui embaixo o CH₃. Aqui, nós temos o O ligado a dois carbonos e nós temos o H aqui em cima. Muito bem. O que vai acontecer? Se nós olharmos essa estrutura de cima para baixo... Então, vamos colocar aqui o nosso olhinho olhando essa estrutura nesse sentido. Como que ela vai ficar desenhada? Ela vai ficar desenhada da seguinte forma. Vou colocar aqui o anel com 6 carbonos. 3, 4, 5, 6... Olhando de cima, o que a gente vai ter na nossa frente? Nós vamos ter o grupo OH. Por trás, nós vamos ter quem? O metil. Então, ele vai estar aqui atrás, o grupo metil. O que nós vamos ter desse lado? Então, isso nós olhamos esse primeiro carbono, que é na nossa frente OH e o metil por trás. Agora, se nós olharmos esse carbono, o que nós vamos ter por trás? Nós vamos ter na frente OH, que nós não vamos representar, e nós vamos ter por trás aqui esse composto. Então, vamos desenhá-lo por trás. Então, ele vai sair daqui, o oxigênio ligado no etil. Então, está aí a produção desse composto, ou desse álcool, segundo o mecanismo SN2. Quando olhamos para a estereoquímica, vamos ver o que aconteceu. Então, nós temos esse carbono aqui, que é o mesmo carbono aqui. Então, o que nós temos? Nós temos aí, de frente para nós, ou em forma de cunha, o oxigênio. E aqui nós temos também, em forma de cunha, o oxigênio. Para trás, em forma de traço, nós temos o metil. E para trás aqui, também em forma de traço, nós temos o metil. Então, não houve alteração de configuração. Agora, se analisarmos o outro carbono aqui de baixo. Nós temos aqui, de frente, nós temos o oxigênio. E o nosso oxigênio, agora, está para trás. Então, nós tínhamos cunha aqui e temos traço aqui. Então, o que aconteceu? Houve inversão da configuração deste carbono. E, é claro, devido ao mecanismo do ataque que nós tivemos aqui, nucleofílico, neste centro de quiralidade. E, assim, observamos a inversão da configuração neste centro quiral. Vamos ver, agora, mais um exemplo de um ataque nucleofílico forte e um epóxido. Desta vez, nós vamos usar um reagente de grinhar. Então, vamos desenhar aqui. Nós temos um anel aromático com seis átomos de carbono, dupla alternando com simples ligação. Ligado nele, nós temos o magnésio bromo. Então, nós temos esse reagente de grinhar, que é o brometo de fenil magnésio. Na primeira etapa, nós vamos usar o óxido de etileno, que é o epóxido mais simples de todos. Então, isso vai ser na primeira etapa. E, na segunda etapa, para protonar, nós vamos usar o íon hidrônio ou hidroxônio. Então, nós temos o oxigênio ligando a três hidrogênios com um par de elétrons sobrando e sua carga positiva. Então, está aí, na segunda etapa, o íon hidrônio ou íon hidroxônio. Então, o que nós vamos ter aqui? O reagente de grinhar, nós temos aqui o anel aromático com dupla alternando com simples ligação. O que vai acontecer? O carbono é mais eletronegativo que o magnésio. Então, o que vai ocorrer? Ele vai puxar esse par de elétrons para ele. Então, nós vamos ter aqui um carboânion, que é esse carbono com esse par de elétrons disponível com a sua carga negativa. E nós temos o MgBr com a sua carga positiva. Então, o MgBr com sua carga positiva. Nós temos aqui o nosso epóxido. Então, nós temos o oxigênio ligado aos carbonos. Nós vimos que o oxigênio é da família 6A. Ele é mais eletronegativo que o carbono. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o par de elétrons para ele. Vai gerar uma densidade de carga negativa. Por outro lado, esse carbono aqui vai ficar com uma densidade de carga positiva. Então, o que vai acontecer? Ele é um eletrófilo. Então, ele vai ser atacado pelo nucleófilo. Então, esse carboânion vem e ataca este carbono aqui, que está ávido por elétrons. Por outro lado, esse par de elétrons da ligação vai para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter o nosso anel aromático dupla alternando com simples ligação. Então, dupla, simples e dupla. Agora, o que entrou aqui? Houve quebra deste anel e entrou estes dois carbonos ligados no oxigênio. O oxigênio tinha dois pares de elétrons, ganhou mais um, ficando com três pares. Portanto, sua carga negativa. Agora, no próximo passo, o que vai acontecer? Este alcoóxido, este par de elétrons, vai vir e atacar este H⁺ do íon hidrônio ou o íon hidroxônio. Por outro lado, este par de elétrons vai vir para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aqui produzido? Nós vamos ter aqui produzido o anel aromático, seis átomos de carbono dupla, alternando com simples ligação e formou o nosso álcool aqui em questão. Então, nós temos o oxigênio ligado no hidrogênio. Vamos ver aqui, então, os elétrons. Nós temos estes dois elétrons que vieram formar esta ligação aqui do fenil com o carbono. Estes dois carbonos do ciclo, este e este, estes dois carbonos, são estes dois carbonos que ligaram no oxigênio aqui, que vieram do epóxido. Muito bem, para dar nome neste álcool, como que nós vamos dar? Então, nós vamos ter aqui 1 ligado no oxigênio carbono 1 e o carbono 2. Então, este álcool vai chamar 2-feniletanol. Seria o nome deste produto que formou. Ele é famoso por ser um componente do óleo de rosas. Então, esta molécula cheira rosa e é usada na indústria de perfume. Então, esta é uma das maneiras de produzir o 2-feniletanol. E a química do perfume é uma química muito interessante. de um óleo de jovens como a iluminense. E aí, vamos ver o nome de todos vocês. Eu vou compartilhar o vídeo.